Música Quando o alarme toca indicando que há uma nova ocorrência, a imagem que eu e vocês temos é que os bombeiros saem correndo em direção às viaturas. Acidente de automobilístico, convite uma presa para encerrar a gente. E é isso mesmo o que acontece. Mas quem vai? Como é que isso é decidido? É o que chegar primeiro na viatura, entendeu? Chega até trombar um no outro no meio do caminho, mas empurrando para ocupar o lugar na viatura. Ninguém quer ficar fatado, todo mundo quer estar na viatura e participar da ocorrência, entendeu? Se chamou bombeira porque tem uma situação que foge do controle da sociedade. Música O corpo de bombeiros também enfrenta problemas. O número de viaturas deveria ser pelo menos o dobro. São carros que precisam de constante manutenção. O desgaste é muito grande durante uma ocorrência. Na região metropolitana de Belo Horizonte existem 18 autobombas como essa. Esse é um carro muito importante. Ele transporta a água para o local onde está acontecendo um incêndio. Seis deles estão em manutenção. Motor danificado. Esse. Mecanismo da escada estragado. E aquele lá. Esse aqui é revisão de freio e suspensão. Além de trabalhar constantemente, nós também nos preocupamos muito com a parte de manutenção, principalmente pela velocidade que às vezes a gente tem que desenvolver. Então o carro tem que estar 100% funcionando, senão ele não sai para rodar. Aqui o treinamento é com cordas. Eles fazem nós, amarrações. Cada nó tem um... é determinado para uma certa coisa. Por exemplo, esse nó, ele é feito para içar e descer vítimas inconscientes de buracos ou coisas parecidas. O que é o mais importante durante a amarração? O mais importante é você confeccionar o nó bem confeccionado e fazer o arremate. Se caso a corda vier a deslizar, ele está arrematado e não deixa eles fazer o nó. A vítima que está no local depende da nossa agilidade, rapidez, porque qualquer minuto, qualquer segundo que a gente perca, a vida tem que sair. E é isso. Os bombeiros estão se preparando. Daqui a pouco vão fazer um treinamento de rapel. Lá em cima. Mas por enquanto, a preocupação é aqui embaixo, com o equipamento. Fechá-lo, bonitinho com segurança, a corda com segurança, luvas, capacete. Pronto para descer. E o material todo conferido com segurança. Beleza, pode descer mais um pouco. Isso, ok? Segurança, pronto! E os bombeiros me fizeram um convite, participar do treinamento. E eu aceitei. Esse equipamento consegue carregar um peso de até 3.500 quilos. Fichinha. Eu peso só 53 quilos. É tranquilo, é tranquilo, é seguro. Se a pessoa estiver descendo, estiver nervosa, como é que você faz? Aí a gente vai conversando com ela, tentando distraí-la ao máximo, e quando ela perceber, a gente já tocou só. A gente se pergunta o seguinte, imagina uma pessoa que realmente está lá em cima, numa situação de riso, e você é a única pessoa que pode salvá-la. Que sentimento você tem com relação a isso? Para a gente é uma coisa, assim, inexplicável conseguir, né, o 100% na operação e trazer a pessoa aqui até embaixo, é tanto tranquila quanto ela estava antes do momento do acidente acontecer. Não tem coisa melhor do que ser bombeiro. Porque hoje em dia você ajudar, achar as pessoas para poder ajudar, é difícil. A gente aqui trabalha em prol de quê? Trocamos nossa vida pelos outros. Poucos têm esse privilégio de fazer e ter o serviço que nós fazemos. E nós... é um trabalho e que é um prazer também. Tenho orgulho e não troco isso aqui por nada. Tenho orgulho de falar que sou bombeiro. Tenho orgulho de falar que sou bombeiro.